Bom, pode, 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 aqui é uma galinha, pode fazer a intro, Detone. Pode crir, Detone, pode falar, aqui é o... Aí tu, por causa do... Aqui, é assim, ó. Aqui é o Léo, e tamo aqui pra mais um servicinho, um car versus corredores, é nós, tamo junto, vamos lá pro vídeo. Eita! É legal. É, tá feita a introdução. Bora aí. Fala aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Detone, tamo aqui pra mais um serviço, carros versus corredores. Tá o Léo, o Junior Punk, tá a galera tudo da Lopes, mas aqui na calta tá o Junior Punk e o Léo. Fala aí, doidos. Alô! Alô! É o motor. Limitei o Junior. É o motor. Entra o alemão. Aí ele entrou o alemão. Esse é aquele cara que trabalha de cartomante, né, porque ele sabe alemão. Oi! Minha nossa. Sabe, sabe, sabe que é complicado? Ele fala que essa piada é legal, mas ele não fala que a minha piada é legal. Qual é o pé... Mais 30, hein? Olha, ouve essa. Qual é o pé de fruta preferida da cartomante? Sei lá. Tem mínima ideia. É um pé de lermão. Entendeu? Minha nossa. Nossa, isso foi horrível, cara. Nossa, isso foi horrível. Ah, essa foi boa, tá certo? Claro. Eu sempre caio no time escrito Loft of Shadow. League of Shadow. Vamos ver qual time eu vou cair agora. Aí, ó. Que time, hein? Ó, o time, hein, rapaz. Que negócio, né? Ó esse time, mano. Vou tirar o puto pra fazer o... Ó, o joinha. Pô, eu sou... Aqui. Ó, galera, aproveita e deixa o like, ó. Tá ver ali? Deixa o like. O meu é da guitarra aqui, ó. Eu nunca vi uma galeta usando guitarra. Não, muito engraçado a comemoração no final. Parece que tá bicando no chão. Tá começando o corredor? Ih, começou um correndo, hein? Correndo. Mas aquele que a gente jogou antes, o corredor era melhor. Não sei se esse é... Meu Deus, vamos morrer. Meu Deus do céu. Que isso, jovem. Gascou. Vamos lá, cadê a arminha aqui? Tem um papo, macho que caiu, Júlio. Ih, já caiu um aqui. Lembra que o Chara saiu um impaciente, né? Nossa. Cai. O Léo caiu. Caiu o carro. O corredor é muito difícil. Nossa. Nossa, eu de brim. Nossa, tô muito... Nossa, sobrevivi. Nossa, tô errando, tô errando, tô errando. Vai que eu falo pra você. Pode ir, pode ir. Pode ir, vai. Corre, corre. Espera, tem mais um ali. Do outro lado direito tem carro. O cara caiu. Do lado esquerdo tá vazio, pode ir. Opa. Calma, tem mais um ali. Tem um outro lado direito. Corre, corre. De cara. Do outro lado direito e do lado esquerdo tem um. A gente tem o Alemão Juventus. Calma, passou. Cheguei. Ó, o Shadow Player esperando. Não passou, tá ali ainda. Cheguei. Tô aqui, Júlio. Errou! Eita, olé. O Alemão Juventus ficou. Opa. Não, 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 não. O cara vai roubar? Ah, bom. Não, cara, certo, certo. O Alemão Juventus, você tá esperando o teu passado, Júlio. Ou ele tá FK. Ele tá FK. Não, ele tá girando o controle. Olha, ele tá vindo, tá vindo. Nossa, mano. O cara passou por mim aqui que foi... Nossa, eu caí aqui embaixo. Eu caí vivo. Júlio, é... Nossa, que desvio. Desvio pra lá e pra cá pra desconcentrar ele. Vai, pra desconcentrar ele. Nossa, mano. Olha o tanto de carro que caiu aqui. Nossa, velho. Eu vi. Doça, mano. Você é doido. Ó, Júlio, pegaram o tanque, hein. Pegaram o tanque do nosso time, não. Eu caí numa parte da plataforma aqui. Ai, meu Deus, os caras estão aqui. Ferrou. Peguei, peguei, cheguei, cheguei. Chegou, pegou o tanque. Chegou, pegou o tanque. Aê, boa. Pega o tanque, pega o tanque, Dedeon. Eu queria pegar o jato. Cada hora. Ah, tô. Não, pega o que tá melhor. Pega o que tá melhor. Ah, vamos ver o tanque, vai. Não, pega o que tá melhor, pô. Não precisa pegar o tanque. Não, vamos pegar o tanque. Vai ficar da hora também. Cadê? Olha, os caras escondidos aqui, ó. Ah lá, eu tô me protegendo aqui pra não morrer. Eles vão tentar me matar. Já morreu um. Ó, tem o cara dentro do robato, toma cuidado. O cara caiu ali embaixo, ó. Ih, acabou o meu flare, acabou o flare, acabou o flare. Vou descer aqui, vou pegar eles. Ah, me mataram, droga. Eu não vi o cara vindo. Cadê o cara, cadê os carros? O cara tá aqui, ó. Vai. Vai, 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 vai. Detone. Detone. Detone eles, detone. Ó, o cara vai pôr aí. Aí, Marco. Olha, ele tá no chão, tá no chão. Lá em cima. Não, o cara tá tentando roubar aqui, ó. Vai roubar nada, meu filho. Vai roubar nada. Vai roubar nada. Vai roubar nada, mano. Olha ali atrás de você. Ó, não morreu? Como assim? Ah, eu tô vendo o cara errado. Vem cá. Aí, o cara desceu, gato. Aí, o cara correndo. Olha aí, só matar. É dois. Ah, deve ter dado três. Vai. Vamos dar a volta. Toma. Vai ter que passar aqui, ó. Toma. Boa, detone. Caraca. Olha o nome do cara, Stop. Agora eu fiz aí, fazer Stop mesmo. Parou. Parou no Stop. Matou o time inteiro, cara. Vai ter que mudar de Stop Player pra Stop Former Player. Matou geral o mosquito parando. Ô, mano. Eu perdi aquela tubinha. Não acredita. Deve ter feito. Aquela dos carros vindo tudo de lá pra cima. Você não tava ligado? Ai, mano. Não deixei. Mas acho que dá pra me tirar do... Da prova de gravação, se for legal. Eu vou ligar agora. É. É curtinha essa corrida ali, mano. A gente tem que pegar os carros logo no início ali. Sim, sim. Tem que correr igual louco. Já pega o carro e já acelera. Vai, carro. Não tá entrando. Meu carro tá... O carro tá... Tá sendo repelido pelo... É. Pronto, agora vai. E eu, hein? Doideira. Vamos ver. Top. Matei ele? Não, matei, né? Ai, passei por cima. Fui muito rápido. Eu também. Cadê ele? Oh, stop ele. Stop ele. Stop. Stop mesmo. Aí, ele apagou aqui, ó, em cima. Peguei. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Amassa aí. Amassa aí. Pegue um pombo. Pronto. Morreu? Não morreu, não. Amassa aí. Amassa aí. Aí. Agora pega o restante. Vou lá. Stop. Mano, eu... Tadinho do stop. Peguei duas vezes, mano. É, bicho, é. Ah, o cara não cai, cara. Eu bato nele e o cara não cai. Tem que ficar de olho no cara. Nossa, o cara tá voltando, mano. Ué? O cara é meio doido. O cara tá roubando? Não, ele tá voltando. Depois... Vamos ver se eu pego ele. Ah, ele passou no meio. Olha que sorte, mano. Ia dar na cabeça dele. O que o cara tá fazendo? Ele tava lá em cima, mas ele já saiu. Ah, eu bati... Ah, eu não acredito. Eu ia pegar o cabeça cabalho ali, mano. Ia matar o motorista? É. Eu não acredito. Eu fiz a merdinha aqui. Ah, eu põe os dois. Pegou? Matei os dois ou não? Não. Só um. Só um. Tem motorista, tem motorista ainda. Tem motorista. Cuidado. Ah, eu vou devagar e ele tá no meio dos bancos. Pegou o motorista. Ah, eu caí. Não caiu, não caiu. Vai, derruba ele ali. Derruba o motorista. Eu tô aqui embaixo. Não dá. Eu vou voltar. Pega o motorista. Já era. Já era. Subiu os contínuos. Ferrou. Ih, subiu? Grascou. Socorre, negado. Dá frear neg. Dá frear neg. Nossa, onde é que eu tô? Eu vou me juntar aqui embaixo, ó. Grascou. Olha que eu tô. Ixi, grascou. Sai fora. Sai fora. Corre, negado. Faleu, farou. Qual que eu tô tentando esconder aqui no lugar aleatório, mano? Eu, hein? Oh, liguem pro Lester, hein? Então, eu tô fazendo isso? Vamos ligar pro Lester. Vou jogar, vou jogar, vou jogar. Eu tô escondido, tá? Eu tô lá na base deles, mas eu não vou pegar nenhuma arma e não vou pegar não, tá? Ah, me matou. Droga. Só porque eu fiquei o culto padrão e matou. Eu tô na área deles, velho. Eu tô em cima do jato. É aqui em cima que é seguro. Tá vendo aqui? Você não sabe onde eu tô. Deixa eu ver onde ele tá aqui. Eu não tô vendo ele. Será que ele tá na outra plataforma? Ah, ele tá ali na outra plataforma. Deixa eu voltar. Quando a gente estiver perdendo, vocês avisam que eu me mato. Beleza. Faz assim, ó. Fica desse lado aqui. Quando a gente passar pro outro, a gente salta pro outro. Mais um, dois, dois. Ele foi o culto do radar. Ele foi o culto do radar, velho. Ô, Léo, seja o visionário aí. Ô, Bader, esse é o culto do radar também, mano. Ah, roubar não. Não tô vendo ele, mano. Ah, ele foi o culto do radar também. É, mano. Ascou. Pula pros outros lados, pô. Olha lá, ele tá subindo, tá subindo. Tá subindo, eu vou curar pro outro lado. Faleu, farol. Ih, rapaz, ele tá aqui desse lado. Ele tava atirando novos, mas ele tá desse lado. Ele tá desse? Ele nunca viu. Faleu, farol. Tô indo pro outro lado agora. Agora eu acho que ele tá subindo de novo. Pera aí. Pera aí, vou ver. Ai, ai. Tá saindo o detone. Ele tá falando do radar aqui, Bader. Ó, os caras falando que o Léo roubou. Eita, eita. É roubinado, Léo? Tão tirando o tubatão. Se matei, Léo. Isso, imbora. Simbora, simbora. Simbora. Ó lá. Agora ele vai me pegar. Não, não vai conseguir. Agora dá tanto pra ver, Egg. Matou. Matou, Nelson. Sobrou só eu, Bader. Agora tomou cuidado, Egg. Sobrou só eu. Será que ele vai conseguir alcançar eu aqui? Ah, só que a gente vai perder, cara. Você vai ter que matar ele. Acho que eu me faço entregar o kill logo. É. Vai ser mais ou menos assim. Fugá, vai. Já era mesmo. Mas eu vou zoar um pouquinho com ele ali. Vamos ver se é bom de mira. Errou! Agora tem que ir com cuidado nessa parte aí. Vai todo mundo correndo, daí vai dar ruim. Ó, você sabe que buga o carro lá na hora de eles entrarem. Então a gente tem que ir rapidinho nessa aqui, hein. Eu vou na frente. Ó, vou ir correndo, hein. Ó, ó, ó. Ó. Eu também. Tô indo. Ai, eu caí. Você é burro, cara. Que loucura. Eu não tô com medo, entendeu? Eu fui inventar de rápido e me rasquei também. Dei uma sambadinha. Ih, o mosquito caiu. Ah, não. O mosquito caiu. Ó. Onde eu entrei aqui? Vamos ver. Pra me esconder? Eu vou lá pro busão. Nossa. Nossa. Tive uma filha de você aí agora. Nossa. Olha. Quase colocou o carro dentro. Corre, corre, Júlio. Corre, Júlio. Calma. Os caras tão aqui, velho. Ah, já tão aí. Nossa. Ah, não, droga. Não deu tempo. Não deu tempo. Ferrou, 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 ferrou. Como você lhe está? Sai. Sai daqui. Nossa. Mitei. Opa. 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 Eles não conseguem. Ah, droga. Tão atirando flora em mim. Nossa. Tá pegando fogo, bicho. Nossa, agora tomou. Não morri. Agora tomou uma. Ah, pera aí. Nossa, que sorte. Vai, Gael. Você aí, Gael. Aí, só subiu o container. Só subir. Vai embora. Só vai, não. Só vai, não. Quase tomou. Não, não. Vou cair. Nossa, mas eu já estava vendo a cena de cair, mano. Foi minha. Nossa, mano. Meu Deus. Agora se esconde. Só tem eu. Pega o jato. Qualquer coisa, pega o jato. Tem eu. Mata geral. É. Não é mata geral, é mais de burro. É. Olha lá. No chão. No chão tem dois. No chão tem dois. Eu vou pegar o jato com a bíblia dele. Isso aí os carros de todo mundo aí, pra ninguém pegar carro também. É, pô. Mata eles porque a gente tem que ganhar os kills, pô. Aí, ó. Tem um aí. Meu Deus, Leo. Acertou. Nossa, também se errar, assiste. Tem outro lado, outro lado. Será que é meio complicado ver nesse mal? Aí, vai soltar. Aí, vai soltar. Não, tá ali embaixo. Aí, vai soltar, ó. Aí, pô. Olha lá, pô. Pura na rampa. Pura na rampa, acerta aí. Aí. Tem mais um, tem mais um. Tá aí embaixo, tem embaixo, tem embaixo. Aí, ali, ó. Na rampa também, ó. Aí, ó. Certo? Aí, foi também. Pega esse mal pra coisar. Agora tem um lá embaixo. Sobrou um motorista que tá isolado lá no... Nos... Fim do universo. Motorista. Sabe por que o motorista espera? Porque eu não sei se ele tá dentro do galpão ou tá fora. Tá fora. Ficou o culo do radar, pô. Ficou o culo do radar. Já fiz isso. Falta muito tempo pra acabar? Não, fiz isso antes, pô. Ele tá atrás, pô. Ele tá lá atrás. Ele tá na roda de trás. Ele tá aí, ó. Aí, galo. Nossa, pelo outro lado. Você tinha que ficar o culo do radar pra ele não te ver você chegando perto, pô. Não, mas eu já tinha ficado antes, pô. Agora ele vai ficar desviando, ó. Cadê ele? Voltou? Tá fora do... Aí, aí, aí. Vindo aí, ó. Ah, não. Tá lá na frente. Tá na frente, tá na frente. Tá voltando. Entra aí, entra aí, entra aí. Entra dentro, entra dentro do galpão. Ele parou, ele parou, também. Não, não, não. Entra no galpão. Pera aí. Aí, aí, ó. Ah, que viado. Nossa, que maldito. Nossa, ele fugiu, mano. Ah, eu vou ter que parar. Nossa, velho. Tenta ficar o culo do radar de novo. Dá. Você sai atirando igual louco, então. Olha lá que agora ele tá... Olha lá, vai, olha lá, vai. Olha lá, vai, olha lá. Errou! Errou! Não, menos quatro. Acertou. Meu Deus do céu. Caraca, isso, isso. Bem sem, Maí. Fez Gwing. Fez Gwing. Agora saiu o joinha. Saiu o joinha. Deixa o like aí. Ah, tá explicando que eu não tô assistindo. Tira, ele tá vendado ali. É, tá vendado. Me dá, olha o serviço. É o delay, é o delay. É isso aí, gente. Valeu. Deixa o like aí. Não esqueça de passar um canal. Se você está na descrição, é nóis.